E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui trazendo para vocês mais um guia de arma de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje com um vídeo complementar da Charge Blade, a gente já tem o primeiro vídeo que mostra ali toda a base da arma, tá? Então eu não vou focar muito nos movimentos de transição e toda a base dela, se você não tem essa base assista outro vídeo Ambos os vídeos vão estar na nossa playlist de guias de armas aí de Sunbreak, beleza? Provavelmente você encontra também na descrição, fechou? E hoje a gente vai focar mais nas Sweet Skills, nas novas habilidades que a gente libera ali durante a campanha do Monster Hunter Rise Base E depois no Sunbreak Espero que esse vídeo te ajude, não esquece de deixar a sua avaliação que é importante demais Se puder dar uma moral pra gente no Twitter e no Instagram, segue lá Laps Hunter Eu sempre posto bastante conteúdo menor nessas redes sociais e faço lives na Twitch, é só seguir LapsTV Quem quiser colar junto, fechou? Então sem mais delongas, bora pro vídeo Eu estou jogando a versão de PC, tá? E usando o controle DualSense, portanto os comandos que eu vou usar aqui estão no padrão do Playstation Vou deixar a foto aí com os outros controles do Xbox e do Nintendo Switch pra que vocês consigam fazer as conversões, beleza? Começando aqui então A gente tem o corte alternante e o contra-corte alternante, tá? O corte alternante é a Charge Blade tradicional Os movimentos tradicionais que a gente está acostumado aí desde o Monster Hunter 4 Basicamente, qual que é a ideia da Charge Blade, né? Você carregar o seu escudo, carregar a sua espada E depois disso, você vai lutar com o monstro tentando sempre o contra-atacá-lo Seja com a Ed, né? Que é gastando um frasco só na cabeça dele Seja com o Saed fazendo a descarga total Certo? No caso, a descarga total E o A Ed, quando você gasta um frasco só Tá? Basicamente, essa é a ideia E você vai sempre ali respondendo aos movimentos do monstro E aí tem um movimento Que é o Guard Point, ó Se você usar ele no momento correto Você consegue contra-atacar Tá vendo? Você contra-ataca Logo em seguida Com um Aed ou com um Saed Como é que você faz o Guard Point? Basicamente, você aperta o L2 Triângulo Ele vai fazer esse movimento de transação aqui, ó Pro Machado, tá? Esse é o movimento Se você fizer no momento em que o escudo está te defendendo Você faz o Guard Point Então vamos lá Mais uma vez, ó Certo? E aí se você está com os frascos carregados Nesse ponto aqui Você consegue dar um Aed Ou um Saed Então esse é o modo tradicional da Child Blade, tá? Que a gente já mostrou até no primeiro vídeo lá Mais detalhes Todas as transações e tudo mais E aí A gente tem o contra-ataque alternante Tá? Antes disso Quero mostrar uma coisa pra vocês Ó Antes de mostrar o contra-ataque alternante Deixa eu mostrar uma coisa Preste atenção numa coisa Eu vou dar uma descarga completa Olha o dano 76, certo? 76 Agora A gente vai mudar de habilidade Vou mudar aqui, ó Pra contra-corte alternante Qual que é a ideia do contra-corte alternante? A transição que você faz pro modo Machado Ela é mais lenta Ela te dá uma janela maior Pra você fazer o guarde-point, ó Se liga Olha a demora que ele tem, tá vendo? Tem uma demora enorme Pra fazer esse giro Por quê? Porque ele aumenta o seu tempo Aí pra fazer o guarde-point, tá? Você tem uma janela Assim que ele posiciona O escudo na frente dele Na Na saída E no final Basicamente E aí Qual que é a ideia? Se você faz um guarde-point correto E executa Um side em seguida Olha os frascos Tava em 76 Foi pra 93 Tá? Essa é a ideia do Dessa sweet skill É você jogar mais no contra-ataque Ele vai te dar uma janela maior Pra você fazer guarde-point Se a gente der aqui Novamente, ó Descarga Voltou pra 76 Tá vendo? Então a ideia dele É você jogar no contra-ataque Faz um guarde-point No momento correto No momento correto Um segundo antes do monstro Fazer qualquer ataque Você pode contra-atacar gritos E ali você vai Vai conseguir dar um contra-ataque Com um ataque mais forte Tá? Logo em seguida O próximo ataque vai ser mais forte Então Você dá uma descarga total Logo em seguida Você vai Ter um aumento ali No poder Dos seus frascos Tá? Basicamente essa é a ideia E aí o O O Guarde-point Você pode fazer No grito do monstro Em projéteis É Você pode fazer Em movimentos Quaisquer Tá? Se você não tiver Tancando aquele movimento Você tem que aumentar O seu bloqueio Ou o aumento de bloqueio Se por algum motivo Não estiver Segurando Beleza? Então Essa é a principal diferença Um te dá Ali Um é mais lento Na transição Pro machado E o outro É o modo tradicional Que a gente Já conhece Mas é mais lento Porém Ele Ele te dá Esse aumento De De dano Né? Sempre que você acerta Os guarde-points O próximo Meus amigos É o corte Elemental Denso E o corte Giratório Denso Corte Elemental Denso Também é um modo Tradicional Que a gente Já joga Tá? Então Você Joga Aqui Carrega Seu escudo Carrega A espada Né? E aí Você Joga Tanto com Escudo E espada E vai Aproveitando As brechas Dos monstros Beleza? Basicamente É isso Esse é o modo Tradicional O outro Modo A outra Habilidade Você vê Que ali Você tem Sua espada Livre Quando você Você Se você Só aperta Isso que acontece Tem que apertar E segurar Quando você Aperta Segura Ele Passa Cortando Tá vendo? Se você Só aperta A bolinha Ele faz Isso Se você Aperta Segura Aí Aperta De novo Ele Dá Mais Um giro Aí Espera Ele dar Esse passinho Para trás Tá vendo? Aperta A bolinha De novo Ele dá Um passinho Para trás Reposiciona E aí Você Refaz Aí Você decide Se você Vai fazer Um ascendente Ou se você Vai continuar Puxando Aqui Essa sequência Nesse Momento Aqui Que ele Vai fazer Esse passinho Para trás Se você Não quiser Esperar Você tem A opção De Fazer O ascendente E o descendente Se você Quiser Esperar Ele dá O passinho Para trás Aí Você Já pode Puxar O machado Com o triângulo De novo E aí Seguir Com a sequência Tá? Basicamente É essa Diferença Quando você Está aqui Também Se você Aperta A bolinha Uma terceira Vez Você pode Fazer Um saed Também Então Você escolhe Se você Vai fazer Uma descarga Completa Ou se você Vai descarregar Apenas Um frasco A descarga Completa Saed Um frasco Aed Beleza? E aí Esse é o modo Savage Axe Então Você vai escolher Dependendo do monstro Da forma que você Prefere jogar O que você vai achar melhor E aí A próxima skill Que a gente tem É a sequência De frasco E a sequência De frasco Gatilho A sequência De frasco É o modo Tradicional Também Que a gente Já jogava Basicamente Você carrega Sua espada E sempre Que você Ataca O monstro Você dá Aqui Esse ataque Elemental Que vai Desgastando O monstro Se você Acerta Na cabeça Dele Por exemplo Vai acumulando Dano de Knockout Ali Ele vai Ficando Cansado Também No decorrer Da batalha Só que Cada vez Que você Acerta Enquanto A espada Está carregada Você ganha Esse boost E Só que Explode Logo De imediato Tá A principal Novidade Aqui É bem Interessante É que Você tem A sequência De frasco Gatilho Então Você está Com a sua Espada Você está Com a sua Espada Carregada Então Vendo Que o Primeiro Movimento Que você Dá Ele Deixa Preso Ali No monstro E Ele Não Explode Tá Vendo Vai Lutando Você Deixa Preso Ali No monstro E Aí O que Que Você Faz Você Tem Que Dar Um Ataque Com Machado Aí Sim Ela Vai Estourar Só Que Quando Ela Estoura Ela Aumenta A energia Do Seu Escudo Deixando Ele Carregado Por Mais Tempo Tá Então Isso É Bem Interessante Você Não Precisa Ficar Mais Recarregando O Escudo Tantas Vezes Durante A Luta Porque Chega Carrega E Você Tem Que Fazer Todo Aquele Processo Novo Para Encher Os Frascos Jogar Energia Para Escudo E Aqui Não Basicamente Com Esse Modo Aqui Você Bate Nele Com O Seu Modo Machado Ele Vai Explodir Tá E É Bem Normal Você Bater Com Machado Já Que Vira E Mestre Você Vai Estar Tentando Fazer Um Guard Point No Monstro Bateu Então É Bem Natural Que Você Acerte O Machado Ali E Volte A Carga De Seu Escudo E Dessa Forma Você Consegue Lutar Muito Mais Tempo Aí De Forma Eficiente Com O Seu Escudo Carregado Tendo Só Que Recarregar Espada Tá Basicamente Essa É A Ideia E Aí Você Vai Fazendo Isso Tá Muito Tempo Já Lutando E Nada De Carregar Escudo Vai Lá Usa Algum Golpe Com Machado Estoura Recarrega Energia E Vai Mantendo Assim Isso Aqui Você Só Não Vai Usar Esse Modo Se Você Realmente Tem Um Modo De Jogo Que Você Não Usa Muito Machado Tá Mas É Muito Favor Utilizar Isso Agora Para Não Ter Que Ficar Recarregando O Escudo Durante A Batalha Beleza Próxima Habilidade É O Contra Desempenho Máximo O Contra Desempenho Máximo Pessoal É Uma Skill Muito Generosa Ó Se Você Usa O L2 Bolinha No Momento Correto Você Já Enche O Seu Escudo Tá Então Você Já Tá Pronto Aqui Para Logo Em Seguida Carregar Sua Espada E Já Mas O Tempo Inteiro Você Fica Com Os Frascos Cheio Muito Facilmente E Logo Depois De Fazer Essa Defesa Você Já Pode Dar Um Counter Também O Que É Muito Bom Tá Isso Exclui O Guard Point Não Não Exclui Que Nem Sempre Você Vai Ter O Wirebug Disponível Então Ó Guard Point Continua Sendo Importante Tá Acabei De Fazer Uma Defesa Aqui Com Guard Point Não Deixe De Usar O Guard Point Porque Existe Essa Habilidade Tá Mas Querendo Ou Não É Uma Forma De Você Obter Os Frascos Aí Rapidamente Né Conterando Gritos E Conterando Variados Ataques Dos Monstros Beleza Essa É A Ideia Do Contra Desempenho Máximo Né O Modo Super Easy De Também De Contra Atacar O Monstro A Penalidade É Que Se Você Errar Né Você Fica Um Tempão Preso Naquela Animação Ali Então Se Você Ficar Spamando Em Qualquer Momento E Não Nos Momentos Que O Monstro Vai Te Atacar Né Você Fica Preso Muito Tempo Ali E Ainda Gasta Wirebug A toa Tá Basicamente Essa É Faz Só Que Aéreo Tá Você Aperta Aqui L2 Mais Bolinha Aperta Triangle Bolinha Enquanto Está No Ar Né Se Você Tem Todos Seus Frascos Cheios Basicamente Você Pode Mudar A Direção Se Apertar Para Trás Ele Vai Fazer Para Trás Tá Você Pode Mudar A Direção Isso Ajuda Demais A Você Não Perder Aquele Movimento Tá Acaba Sendo Bastante Útil Você Pode Usar Uma Descarga Elemental Amplificada Ali Que É Um Aed Também No Ar Não Vai Ser Muito Esse O Foco Mas Se O Escudo Não Estiver Carregado Não Foi O Caso Ele Usa Tá Então Basicamente Essa É A Ideia É Uma Ótima Habilidade Para Você Deixar No Pergaminho Azul Óbvio Você Pode Preferir Jogar Esse Modo Aqui Mas Se Você Consegue Jogar Bem O Modo Tradicional Usando Contra Desempenho Máximo Momento Que Você Quiser Você Faz A Troca De Pergaminho Usa Ali Esse Grilo Usa Machado Salteador Eu Estou Acostumado Com Axie Roper Que Traduções Tá Mas Basicamente A Ideia É Essa É Dar Um Saed Aéreo Ou Uma Aéreo Com Essa Opção De Mudar A Direção A Qualquer Momento Próximo Movimento É A Postura Pronta Ele Trabalha Muito Bem Com Corte Giratório Tá Vou Mostrar Por Que A Ideia É Seguinte Você Tá Aqui No Modo Do Machado Selvagem Salve Axie O Corte Giratório Denso Tá Aqui Com Bando Aperta L2 Bolinha Ele Dá Um Guard Point Pra Você Continuar Seu Com Tá Ó Guard Point Sempre Com Bolinha Em Seguida Se Você Aperta Triângulo Você Sai Você Sai Dessa Sequência Tá Ele Vai Dar Um Ataque Com Machado Que É Esse Corte Avante Aqui Ok Basicamente A A ideia Da Postura Pronta É Essa Continuar O Seu Combo Te Dá Um Novo Guard Point Pra Ficar Utilizando Aqui Esse Modo Selvagem Ainda Mais Selvagem Tá E Obviamente Você Vai Ter Uma Dura Escolha Aqui Né Você Tem A Postura Pronta E Tem O Contra Desempenho Ofensivo Que Você Pode Usar No Modo Savage Axe É Muito Bom Também Ó Faz A Defesa Daqui Você Puxa Triângulo Você Já Começa O Corte Giratório Denso Tá Logo Depois Como Um Contra Ataque Da Mesma Forma Que Você Pode Fazer Uma Descarga Completa Ali Depois Do Contra Desempenho Máximo Você Pode Puxar O Machado Giratório Né Modo Motosserra Aqui Logo Depois O Que É Muito Bom Também Tá Então É Uma Decisão Um Pouquinho Difícil De Ser Tomada Aí São Duas Ótimas Opções Mas Aqui Você Vai Ter Sempre Seus Frascos Cheios De Forma Muito Mais Fácil Que Excelente E Aqui A Gente Tem Um Avanço Alternador Basicamente É Uma Skill De Reposicionamento É Muito Boa Porque Ela Já Te Deixa Na Cara Do Gol A Ideia Dela Supondo Aqui Que Você Tá Com Os Frascos Prontos Né Então Você Vai Usar Ela E Logo Em seguida Você Já Pode Apertar Triangle Bolinha E Puxar Uma Descarga Né Completa Um Saed Ou Uma Ed Também Tá Tô Aqui Lutando Com Monstro E O Monstro Mudou De Lugar Eu Reposiciono E Já Uso A Descarga Logo Em seguida Tá Se Você Tá Lutando No Modo Do Machado Mesma Coisa Puxou Continua Os Combos O Monstro Mudou De Local Mantendo Aí A Batalha Tá Sem Perder O Modo Selvagem Ok Basicamente Essa A Ideia E Aí Segue O Fluxo Se Quiser Para Faz Um Aed Na Cabeça Dele Um Saed Fluxo Normal Mas É Muito Bom Para Reposicionar Visto Que Os Monstros O Tempo Inteiro Estão Mudando Né E Aí Você Vai Perdendo Ali Como É Pesado Andar Nesse Modo Machado Aqui Pesado Para Caramba Pesado Demais Você Tessa Opção Já Te Deixar Na Cara Do Gol Puxando Aí O Modo De Machado Giratório Ou Já Puxando Um Saed Logo Em Seguida É Muito Bom Por Fim O Último Movimento É O Corrida No Ar Tá É Interessante Também Ele Combina Muito Bem Com O Modo De Salva De Axe Modo Do Machado Giratório Vou Mostrar Por Que Olha Só Tá Aqui No Modo Machado Giratório Se você Aperta O L2 E Triângulo O que Que ele Faz Ele Puxa Né Você Pode Pressionar O Triângulo Enquanto Está Nesse Movimento Tá Então Puxou Viu Que ele Tem Invulnerabilidade Ali Né Eu Não Tomei Aquele Dano Nos Dá I Frames Frames De Invulnerabilidade Ó E Você Sobe Fazendo Aquele Corte Lindo E Ainda Pode Soltar Um File Na Cabeça Do Monstro Se Você Apertar Bolinha Se Você Apertar A Bolinha Você Pode Descarregar Um Frasco Na Cabeça Do Monstro Também Que É Muito Bom Né Olha Pode Causar Um Knockout Exatamente Isso Que Acabou De Acontecer Aqui Com Com O Nosso Monstro Tá Então A gente Ganha Um Tempo A mais Para Bater Nele Aqui Tempo Bem Generoso Dicas De Passagem Movimento Extremamente Estiloso Bonito De Como Faz aqui e aqui também fica muito ao seu critério você tem o avanço alternador que te facilita muito a vida reposicionando e já deixando na cara do gol para dar um saede no monstro ou se você prefere usar aquele modo aéreo e dar algumas descargas de frascos na cabeça do monstro enquanto está no ar também aqui você pode estar alternando a sua forma de jogar da forma que preferir esses três primeiros aqui é o que mais se mantém quando se joga nesse modo de saede já no modo salvagiax usando ali o machado no corte giratório a gente vai usar mais o corte alternante porque a gente não quer aquela lentidão toda para entrar no modo machado aqui tem o contra-ataque alternante, a gente quer mais velocidade corte giratório denso para a gente entrar no modo machado sequência de frascos já que não é o nosso foco ficar lutando no modo espada como a gente faz quando a gente está no modo saede tradicional contra desempenho máximo para ter sempre os frascos cheios ou a postura pronta para você ganhar aquele guard point extra aqui fica a seu critério aqui também fica o seu critério se você precisa ficar reposicionando muito nessa batalha o avanço alternador vai ser mais interessante e a corrida no ar também é boa como eu mostrei ali na prática enquanto você vai subindo vai cortando o monstro também tem aquela opção de descarregar um frasco na cara do monstro basicamente essa é a ideia que são as habilidades que a gente deixa ativo aí durante esses dois modos de batalha lembrando que a gente tem o frasco de impacto que é mais afetado por artilharia e você pode comer bombardier na cantina também vai aumentar o dano dos frascos ele ignora hit zones vai tirar o mesmo dano qualquer parte do corpo do monstro que pegar enquanto o frasco elemental ele leva em conta as hit zones dos monstros se você usar uma charge blade elemental contra um monstro que tem fraqueza aquele elemento dependendo da hit zone do monstro que pegar vai ter um cálculo ali de dano e pode ser bem interessante também as charge blades elementais estão muito fortes aqui no sunbreak beleza pessoal quem tem dúvidas sobre hit zones tem um vídeo aí no canal explicando isso em detalhes com isso eu passei pelos principais tópicos aqui da charge blade se com alguma dúvida ainda deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar a sua avaliação se puder compartilhar com algum amigo ajuda muito também curte esse conteúdo de monster hunter acho que esse vídeo te ajudou você gosta desses vídeos aqui do canal mesmo sabendo que é uma franquia de nicho aqui no brasil quer apoiar esse conteúdo considere se tornar um membro do canal tem um botãozinho azul aí ser membro veja as opções tem várias opções aí bem acessíveis para vocês apoiarem o meu trabalho e a continuidade aqui dos vídeos agradeço demais e a gente vai construindo uma comunidade juntos aí também tem o valeu demais que é um joinha monetizado é outra forma de apoiar o canal eu sempre deixo uns links da amazon na descrição sempre que for comprar qualquer produto por lá venha aqui no canal acessa um dos links pela descrição faça o login lá compra qualquer produto só de você ter acesso da loja por um dos meus links eles sabem que vocês foram indicados por mim isso ajuda muito tá pessoal então basicamente é isso fiquem ligados esse vídeo vai estar na nossa playlist guias de armas ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal e eu vou abordar as demais armas a gente vai colocar lá na playlist também tá bom então é isso até o próximo vídeo um forte abraço valeu e fui o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto